E a noite no meu quarto, ela vai subir Eu ouço o passo nas escadas, e eu vejo a porta abrir Sua majunca de carne, é no lençol azul Mudina de sedas, no seu corpo nu Menina é veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, solta você, solta você, solta você Seus olhos verdes no espelho, brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim Sozinho no meu quarto, eu acordo em você Fico falando pra porta alegre, até a noite Irina é veneno, você tem o jeito sereno de ser Em toda noite no meu quarto, vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer E a noite no meu quarto, vem me entorpecer Menina é veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, solta você, solta você, solta você E a noite em Porto Alegre, ela faz subir, solta, solta Eu ouço o passo nas escadas, eu vejo a porta abrir Você vem, não sei de onde, eu sei, vem me amar